Olá, eu sou Luana Zanóbia e esse é o Veja Mercado, um boletim diário com as principais notícias do mercado financeiro. O mercado acompanha hoje a divulgação do pacote de medidas econômicas, apresentado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, na tarde de hoje. O objetivo da equipe econômica é recuperar a arrecadação do governo, retomando a cobrança de alguns impostos, que foram desonerados na gestão anterior. Os investidores também seguem monitorando o rombo bilionário, da ordem de R$ 20 bilhões da Americanas. As ações da empresa desvalorizaram mais de 75% e foram negociadas em leilão na manhã de hoje para evitar maiores oscilações no preço. A Americanas é uma empresa de capital aberto listada no novo mercado, o mais alto nível de governança da Bolsa Brasileira, a B3. Para advogados e especialistas, o desdobramento do caso pode gerar uma crise de confiabilidade em todo o mercado. O Ibovespa opera com bastante volatilidade no dia de hoje, oscilando entre altas e baixas, digerindo ainda as primeiras medidas econômicas do governo e os efeitos do rombo financeiro da Americanas. Nos Estados Unidos, a queda da inflação trouxe alívio aos investidores na expectativa de redução no ritmo de elevações nos juros, mas derrubou o dólar. A moeda americana negocia com queda de mais de 1%, perto de R$ 5,09. Para acessar outras notícias de economia e do mercado financeiro, é só entrar lá no Radar Econômico no site de Veja. O Veja Mercado é oferecido por JHSF e vai ao ar de segunda a sexta, sempre no meio da tarde. A gente se vê na próxima edição. Até mais! E aí 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 E aí